Estamos no agosto dourado, mês que incentiva o aleitamento materno e quando as ações são potencializadas. Luana tem três filhos, Isabelle, Islênia e Ícaro. Todos foram alimentados com o leite materno pelo tempo necessário. Essa daqui ainda é mamãe. Ela tem dois aninhos. É, tem dois aninhos, mas não larga o peito. E para os outros, como foi? O menino não chegou a mamar porque ele não quis mesmo, desistiu mesmo, mas ela queimou até os três. Foi difícil, mas... E mantém todos bem saudáveis com o leite? Foi, graças a Deus. O aleitamento materno pode ser exclusivo até os seis meses de vida do bebê, porque supre a necessidade de outros alimentos. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os dois anos de uma criança. O aleitamento materno vai assegurar toda a alimentação da criança e não há nenhuma necessidade de estar introduzindo outros alimentos, como chás, águas ou leites, porque o aleitamento já é exclusivo e completo para o bebê. Luana foi uma das mães que participou de uma ação na UBS, doutor Agnaldo Pereira, no Van Rosado, sobre a importância do aleitamento materno. A atividade fez parte da programação da campanha Agosto Dourado. As unidades básicas de saúde fazem todo o acompanhamento junto às mães desde o início da gravidez. O pré-natal é realizado aqui na UBS. A gente trabalha com as orientações sobre o aleitamento materno, dando também importância ao acompanhamento do pré-natal. E quando a mulher pare, quando está em casa no puerperio, a gente faz o atendimento domiciliar, que é a visita, e a gente fica acompanhando e orientando essa nutriz, a puerpera. Não só a enfermeira, mas temos os agentes de saúde, também que fazem esse trabalho, e a técnica de enfermagem. A filhinha de Alana e Anny, de seis anos, mamou até os dois. Alana está grávida de cinco meses, carrega o terceiro filho na barriga. Foi tranquilo. O primeiro filho foi ela, teve aquele processo todinho, que é a primeira viagem, de sangramento, ficou ferido. Aí foi difícil de dar, mas eu ainda dei. Aí ela mamou até os dois anos. Aí a outra já foi no leite, não quis muito o peito, não. Teve receio de ficar dolorido, do mesmo jeito, sangrar? Não, no segundo não. Foi mais tranquilo. As ações sobre a necessidade do leite materno são intensas neste mês de agosto. Mas sempre é bom reforçar que a amamentação é fundamental, e que o leite também pode ser doado aos bebês de mães que não conseguem produzir o alimento. E se o aleitamento materno é conversado para todas as gerações, Dona Deldede contou que amamentou os cinco filhos muito bem, e que faz questão de incentivar para os netos e bisnetos. Demais. Eu dei de mamar o mais novo até dez meses. Aí depois eu trabalhava, aí ficava difícil, aí eu deixei. Mas graças a Deus, meus filhos, todos são os que eu criei, e meus netos, que eu criei duas netas, todas delas, devem muito mamar. Tem uma que está com dez meses, uma bisneta, está com dez meses. A mãe dela, eu quem dei, o primeiro leite foi eu que dei, porque a bichinha chorava muito, mas ainda até hoje, tem dez meses, e ela dá de mamar. No maior prazer.